Santo, Santo é o Senhor, Rei dos Reis A Ele eu canto e rendo glória Glória ao Senhor, Rei dos Reis Ele é Rei pra sempre Quem veio dizer que Ele é Rei nesta madrugada? Eu quero adorar Quem veio adorar? Eu quero exaltar Eu quero render glória A quem merece glória Quero abrir meu coração Por completo me entregar Me despido, meu orgulho E a Ele eu louvar E dizer que Ele é Santo Quem veio dizer que Ele é Santo nesta madrugada? O Senhor, Rei dos Reis A Ele eu canto e rendo glória Quem veio da glória nesta madrugada? Glória ao Senhor, Rei dos Reis Ele é Rei pra sempre Irmão queira, se Ele é Rei Ele tem um trono e Ele está sentado onde? Ele está sentado sobre um trono E Sua glória invade o lugar Em Sua cor se está escrito Rei dos Reis O universo está debaixo de saber Ele é Santo e não aceita o pecado É a verdade e não aceita a mentira Os Seus exércitos de anjos O atoram Os Seus arcanjos cantam santo e gritam glória Possui a força, a majestade e o poder Ele é o único e ninguém pode vencer Ele é o mais rápido calor de um relançador Diante dEle eu me posto a dimensão Só vem rei uma glória pra esse Deus Manifesta alguma coisa E é o Senhor, Rei dos Reis A Ele eu canto e rendo glória A vizinha vem da glória pra ele nesta madrugada A Ele eu canto e rendo glória A Ele eu canto e rendo glória Só quem acredita Ele é a estrela mais brilhante que há no universo A fogo que apareceu lá no deserto Que fala com nós é de um encorajou Só contigo no bravo eu sou o que sou Ele é o magiçal, o dono da história O bom líder para com a sua glória E hoje esse Deus está presente aqui Sinto o seu poder, sinto o seu agir Ele é o rei dos reis, o guarda de Israel É o começo de tudo, Ele é fiel Por toda a minha vida eu vou exaltar Eu vou acolher e dizer que Ele é Santo, Santo, Santo Santo é o Senhor Glória, 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 glória Glória, glória e ao Senhor Seu velhete bíblia acredita ainda Porque assim como o relâmpago Que sai do oriente E se mostra no ocidente Assim será a vinda do Filho do homem E naquele dia Ele virá como o leão da tribo de Judá Ele virá como o alfa Ele virá como o ômega Em todos os joelhos se dobrará Toda língua confessará Que Ele é Que Ele é Ele é Só o Senhor é nessa madrugada Que falou com Moisés e o encorajou Só contigo na onde eu sou o que sou Ele é o magistrado, o dono da história O mundo inteiro para com a sua glória E hoje esse Deus está presente aqui Sinto o som Sinto a sentir Ele é o rei do texto O aberto de Israel Chega a câmara na paixão Ele é o que eu Por toda minha vida eu vou exaltar Eu vou adorar E dizer que Ele é Santo Santo, 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 Santo Santo, Santo, Santo E é o Senhor Por Ele eu me mostro Rei dos Reis A Ele eu canto E rei do glória Glória, glória Glória, glória Deus a honra de Deus Você aí Ele me caia Salva, Cândola, Paixão, Parai Rei dos Reis Ele é rei pra sempre Se Ele é rei, adore Se Ele é rei, exalte Se Ele é rei, glorifica Toda honra Toda glória Todo ovo Toda adoração Seja dada ao rei dos reis Nesta noite Estou vendo uma geração Diferente aqui Nesta madrugada Eu preciso falar uma verdade Nesta madrugada Deus está à procura De verdadeiros adoradores Que adoram o Pai Espírito Em verdade Sabe por quê? Porque nós temos vivido Uma geração Aleluia, glória a Deus Que muitos louvam a Deus Com os lábios Mas o coração Está longe de Deus O próprio Jesus Disse isso Muitos são espócritas Porque me louvam a Deus Mas o coração Está longe de mim E sabe por quê? Eu preciso falar uma verdade Nesta noite Porque estão zombando Do nosso Deus Tem meia dúzia Indo na internet Falar que tem orgulho De ser aquilo Orgulho de ser isso E zombando Do nosso Deus Mas sabe por quê? Eu não me decepciono Pastor com essa geração Porque ainda existe Uma remanescente Que está guardando Isso aqui E breve vai surgir Uma notícia A igreja desaparecer O ímpio vai ficar desesperado O desviado Vai ficar envergonhado Porque o povo Desapareceu Ninguém sabe o dia e a hora Mais breve está chegando Na história Tem gente que não acredita mais Estão dizendo Que Jesus Não volta mais Mas assim como Nos dias de Noé Será a vinda Do filho do homem Eu quero ver o oi Na igreja Quem não acreditou Zambou ficou Porque Jesus A igreja arrebatou Só vai subir Quem for santo e avado Só vai subir Quem denuncia o pecado Só vai subir Quem não se corrompeu E a Jesus realmente Se converteu Mas vão ficar Os nossos enganadores Eferminados E blasfemadores Que não deixaram Que não deixaram As suas paixões E se corromperam Suas convicções Suas convicções Agora os prostitutos Ficarão de fora Os efeminados Mas aqueles Que tem lavado As suas vestiduras No sangue do cordeiro Xereboia Xereboia Amandoteu Agassai Estes sangrarão Pela porta da cidade Disse o Senhor Levante as mãos E pra trás Só vai subir Quem for santo e avado Só vai subir Só vai subir Quem denuncia o pecado Só vai subir Quem não se corrompeu E a Jesus realmente Se converteu Mas vão ficar Os nossos enganadores Eferminados E blasfemadores Que não deixaram As suas paixões E se corromperam Em suas convicções Pra quem ficou É só dor e agonia E pra quem se morreu Só vai ser festa e alegria Pra quem ficou É só decepção Mas pra quem subir Vai ser em pé E um balada Pastor Maisais Aí nesse dia eu recebi um WhatsApp E alguém disse assim Vocês cantam muito bem Tem unção de Deus Mas para eu descrever esse tipo de canções Senão vocês vão perder a oportunidade Se prepara para a glória O que Deus falou Que é pra mim fazer Aí eu respondi O WhatsApp é assim Meu irmão Como o Espírito Santo Ele é o meu compositor Ele disse Meus filhos Continua cantando O que eu entreguei Na boca de vocês Porque se pararem Vocês na terra Vocês vão cantar Entrando assim Se prepara para a glória Se parar na terra No céu O meu louvor O meu louvor não vai parar No céu eu vou Só quem vai cantar No céu vou passear No céu vou adorar No céu O meu louvor não vai parar Porque no céu não vai ter ilumidade No céu não vai ter falsidade No céu não vai ter competição Só tem louvor e adoração Só tem louvor e adoração Diga pra quem não está ao teu lado Não pare de sonhar Não pare de acreditar Ainda que jogue em você Dentro de uma cova Eu vou te arrancar de lá Pode até parar na terra Mas no céu nós vamos entrar adorando Eu já estou terminando, pastor Moisés Em 2019 Quando começamos A decidir gravar uma música Uma canção para o Senhor Desde lá estamos atravessando a trajetória da promessa Você está pensando que promessa Se conquista viralizando um vídeo na internet? Você está pensando que promessa se conquista Com só alegria e felicidade Quando Deus tem algo muito grande Para você governar Primeiro ele vai permitir você Ser jogado dentro de uma cova Ser jogado dentro de uma prisão Aí vão zombar de você Tomar sua túnica Aí você vai ficar um tempo esquecido Lá na prisão Aí quando todo mundo pensa Que o projeto que Deus colocou na tua rotina Aparece você como governador do Egito E dizendo O que Deus me deu Não é para demonstrar Mas é para você compartilhar E dizer Que a trajetória de Deus É diferente da trajetória do homem A ótica humana É diferente da ótica de Deus Na ótica humana Você pode até estar voando E quem tem projeto de Deus Pode estar esquecido na prisão Mas é essa trajetória Que Deus está fazendo para você Aqui nesta noite Para você governar algo muito maior E em 2019 Nós estávamos apenas começando Essa primeira canção Saiu na gravadora Tuna Music Só Deus sabe o que nós estávamos passando E eu entrei no quarto E a minha esposa disse Vamos parar Vamos desistir Esse negócio não é para a gente não Aí o Espírito Santo desceu no meu quarto E disse assim Não pare de sonhar Não pare de acreditar E vou jogar você na copa Vou tentar te parar Mas quem te escolheu Não pare de sonhar Não pare de sonhar Não pare de acreditar Jeová não vai deixar Jeová não vai deixar Jeová não vai deixar Táesse Eu ainda sou contigo Eu ainda sou contigo Eu ainda sou com você Eu peguei na mão dela e disse, vamos E hoje em dia nós decidimos Fazer tudo de que eu entendi Escutar a voz de Deus E obedecer Deus tá falando com muita gente aqui, ó Eu entendi que é preciso às vezes se afastar Eu entendi que é preciso às vezes se humilhar Eu entendi que a resposta A resposta só vem dele, pastor Aguarde o propósito, guarde Não conte os seus maiores sonhos Cuidado, viu? Não possa a sua coragem para quem não tem Confie em mim Somente Deus Aí eu no meu quarto desanimado e Jesus mostrando pra mim, ó Eu vi José ser vendido pelos seus irmãos É o mesmo Espírito Santo E para dentro da visão Só porque contou o sonho de mim Eu vi José sendo humilhado Eu vi José sendo a mesma Mas sabe o que eu não vi? O que eu não vi foi José Para de esforçar Levanta as suas mãos e cante, vá Não parem de sonhar Não parem de acreditar E vão jogar você na porta Sabe o que eu não vi? A mão do Senhor desceu aqui Para levantar você Adorador Agora chama pra festa pra comemorar Quem te humilhou vai ter que te abraçar E vão entender que não era você E vão aceitar que era Jeová Na sua vida Agora eles acreditam que eu venho Que os teus sonhos são sonhos de Deus Que os seus projetos foi ele quem deu Que a sua vida, a sua história foi escrita pela mão dele Levante as mãos, faz uma hora Porque os seus sonhos são sonhos de Deus Os seus projetos foi ele quem deu Quem acredita, levanta a mão E vai recebendo porque é de Deus Porque é de Deus É coisa de Deus Foja com Deus De Deus, 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 de Deus Porque os teus sonhos são sonhos de Deus Se é de Deus, Satanás não vai parar Quem acredita, levanta a mão E vai recebendo Porque é de Deus Porque é de Deus É coisa de Deus Projeto de Deus Resente de Deus De Deus Se você não receber Deus Você vai receber agora A tua casa é coisa de Deus Tua família é coisa de Deus Teu passamento é coisa de Deus Levante a sua mão Vai dando glória a Deus Teu ministério é coisa de Deus É só um salão É coisa de Deus É só um salão É coisa de Deus Levante a sua mão Vai dando glória a Deus Porque é de Deus É coisa de Deus Projeto de Deus Foi o Pai que é Deus Não paga e não desiste Pra te sonhar Porque teus sonhos São sonhos de Deus Deus abençoe a você Deus abençoe a você Deus abençoe a você Deus abençoe a você